Olá, boa tarde. Centrais sindicais fazem ato na Avenida Paulista contra propostas de reforma trabalhista e previdenciária do governo do presidente interino, Michel Temer. O protesto começou por volta das 10 horas da manhã e durou cerca de duas horas. Os manifestantes bloquearam os dois sentidos da Avenida Paulista em frente à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Eles ergueram cartazes com críticas ao governo e ao desemprego. Representantes das centrais sindicais discursaram contra as propostas de mudança na aposentadoria. Uma previdência que não tire direitos, que ela comece a valer a partir de 2016, ou melhor, para as pessoas que nasceram em 2001 e vão ingressar no mercado de trabalho o ano que vem. A questão da terceirização, a questão da previdência, a questão do negociado sobre o desistado, isso preocupa muito a classe trabalhadora. O grupo também usou um boneco inflável do presidente interino, Michel Temer. Durante a mobilização, os motoristas enfrentaram lentidão na Avenida Paulista. Os manifestantes seguiram em passeata até a sede do Banco Central. O trânsito na Paulista foi liberado por volta do meio-dia, após o fim do protesto. E a presidente afastada, Dilma Rousseff, publica uma carta que sugere um plebiscito para a realização de novas eleições no país. A leitura da carta aconteceu no Palácio da Alvorada. Dilma admitiu que cometeu erros na gestão do país e propôs a realização de um plebiscito para consultar o eleitorado sobre uma eventual antecipação das eleições presidenciais de 2018. Ela disse que apoiará a medida se voltar ao poder. Sobre o processo de impeachment, Dilma fez um apelo aos senadores para que não cometam o que ela classificou de uma injustiça ao condenar uma inocente. O processo de impeachment tramita no Senado e o julgamento de Dilma, que já virou ré, começa no dia 25, quinta-feira da semana que vem. E os candidatos a prefeito, vice e vereador dos 5.568 municípios brasileiros iniciaram hoje as campanhas eleitorais. Pelas regras determinadas pela Justiça Eleitoral, a partir de hoje, os candidatos podem fazer comícios e carreatas e distribuir material de campanha. O horário eleitoral gratuito começa em rádio e TV no dia 26 deste mês. O primeiro turno das eleições está marcado para 2 de outubro. E mais dois suspeitos de participar do mega-assalto à empresa de valores Pró-Segur de Ribeirão Preto foram presos. Três mandados foram expedidos hoje de manhã em São Paulo e Atibaia, mas a polícia não conseguiu encontrar um dos suspeitos. De acordo com a polícia, eles forneceram os carros blindados usados pelos bandidos no assalto. O crime aconteceu no mês passado e foram roubados mais de 51 milhões de reais da empresa. Até o momento, seis pessoas estão presas sob acusação de terem envolvimento no mega-assalto à transportadora de valores. E se entregou nessa madrugada a mulher suspeita de participar da morte do dentista em Pirituba. Marivone Pereira da Silva teve a prisão temporária decretada. Ela é namorada de outro suspeito que faz parte do grupo de pichadores que espancou e assassinou o dentista Wellington Silva. Em depoimento à polícia, ela alega ter sido agredida pelo pai do dentista com um facão e que seus amigos estavam tentando defendê-la. Além da mulher, também está preso Adolfo Gabriel de Souza, identificado como o dono do carro que os pichadores usaram na noite do crime. E se você tem dívidas, fique atento. Hoje, amanhã e quinta-feira, o PROCON está fazendo um atendimento especial a pessoas que querem renegociar dívidas. O plantão acontece na Estação Paraíso do metrô. De acordo com o PROCON, o atendimento abrange empréstimos financeiros e consignados, dívidas com bancos e administradoras de cartões de crédito e débito com empresas de varejo. O consumidor que tiver mais de 30% dos rendimentos comprometidos com dívidas, poderá solicitar aos especialistas do PROCON a intermediação na renegociação junto a fornecedores. Para ser atendido, o interessado deve levar documentos pessoais, comprovante de rendimento e também das dívidas acumuladas. E olha, aumentou o número de onças resgatadas em áreas urbanas e rurais. Segundo a Associação Mata Ciliar, até o ano passado, apenas uma onça era resgatada pela entidade por ano. Já agora, em 2016, esse número chegou a quase três animais por mês. Muitas foram atropeladas ou fugiam de caçadores. Um filhote faminto que devora o leite na mamadeira em segundos. Essa é a mima de apenas um mês. Um filhote de onça parda que chegou ao Centro de Conservação de Felinos, em Jundiaí, após ser encontrada sozinha, à beira de uma estrada em Ribeirão Preto, também no interior paulista. Como toda criança, ela é bem bagunceira. Quando a mima crescer, vai ficar parecida com o Leôncio e o Cristóvão. Onças pardas, com cerca de quatro anos, encontradas em áreas urbanas, também no interior do estado. O Centro de Reabilitação da Associação Mata Ciliar é um dos poucos especializados em animais silvestres no país. Por isso, muitos acabam vindo de outros estados. Viver em cativeiro não é o ideal para nenhum animal silvestre. Para a gente ter uma noção, uma onça necessita de um espaço com 100 quilômetros quadrados para viver na natureza. Um recinto como este tem apenas 200 metros quadrados. E detalhe, só vem para cá a onça que, infelizmente, não pode mais voltar para a natureza. Então a gente pede a colaboração da comunidade para contribuir. Entrando no nosso Facebook, Mata Ciliar, é possível entrar lá, ter informação e contribuir com a gente. Trabalho para conseguir devolver à natureza animais essenciais para o equilíbrio do meio ambiente. Vamos agora falar sobre o tempo. O sol apareceu entre muitas nuvens, o que ajudou a esquentar um pouquinho e a máxima ficou em torno dos 24 graus aqui na capital paulista. Como será que fica o tempo nos próximos dias? Vamos à previsão? Para amanhã, a previsão é de um dia de muito sol em todo o estado de São Paulo. Só há expectativas de chuvas bem pontuais e a partir da tarde no sul e no oeste do estado. Em todas as outras regiões, teremos um dia de bastante sol, pouca nebulosidade e temperaturas bem elevadas. A máxima chega a bater na casa dos 34 graus em Presidente Prudente, 35 em Presidente Bernardes, 32 na cidade de Araraquara e no litoral faz até 31 graus em Santos e 32 em Caraguatatuba. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na região metropolitana? Nessa madrugada de quarta-feira, faz friozinho por aqui de 15 graus, mas à tarde amanhã a máxima chega aos 29 graus com tempo ensolarado. Na quinta, uma frente fria muda novamente o tempo. O dia fica bem nublado, a máxima não passa dos 23 graus, mas teremos pouca chuva. E na sexta-feira, apesar das chuvas pontuais, o sol predomina e volta a fazer calor de 28 graus. E chega a São Paulo uma exposição com 83 esculturas feitas de Lego. Veja a reportagem de Sabrina Pires. Pode ficar tranquilo, sua televisão não tem problema não. E sim, tá tudo meio quadradinho mesmo. É que na exposição Art of the Brick, que também dá pra chamar de Arte dos Bloquinhos, várias imagens famosas, obras de arte ganharam formas não muito convencionais. Tem o grito de Eduard Manche, o pensador de Augusto Rodin, ou o beijo de Gustave Clinton. Tudo a partir de brinquedo de criança, os tijolinhos coloridos. As crianças amam o T-Rex, de 6 metros de largura. Porque ele é o maior e tem mais peças. Quem criou tudo isso, peça por peça, foi esse cara aqui, que nesse caso não está em carne e osso, está em bloquinhos do jeito que ele gosta, é o Nathan. Ele era um advogado estressado lá em Nova York. Pra aliviar esse cansaço, começou a fazer as esculturas com esses brinquedos. E deu tão certo que ele largou a carreira corporativa, investiu na área artística, e agora faz todas essas peças recheadas de mensagens de inspiração. E se na arte não tem regra, Nathan Sayaya deixa o convite. Crie, mesmo que seja com pequenos plásticos coloridos de brinquedo. Afinal, sonhos são construídos uma peça por vez. E o evento acontece até o dia 30 de outubro, na Oca, no Parque do Ibirapuera. A meia entrada custa R$ 10,00 e a inteira R$ 20,00. E olha, lembrando que você pode se comunicar com o jornalismo da TV Gazeta através do Gazap. Adicione o número 9916161-6121 ao seu celular e envie pelo WhatsApp denúncias, fotos e vídeos de até um minutinho pra gente. O material pode se transformar em uma reportagem. Entre no nosso site pra ver quais são as regras. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, 7 da noite e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Até amanhã!